O Gógini Pava Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu 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 não sou eu, não sou eu.